Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, Sabedoria Financeira. Hoje nós vamos estudar a respeito de um versículo que fala o seguinte, Provérbios 21, 20, é muito legal esse versículo pessoal, fala bem assim, Na casa do sábio há preciosos tesouros e azeite, mas o tolo o devora. Vamos descobrir como a gente pode aplicar esses ensinamentos na nossa gestão financeira. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí e vamos para o vídeo. Vamos então aprender um pouquinho, é um versículo pequeno, então vai ser bem legal nós estudarmos ele. Primeira, primeira parte do versículo, Na casa do sábio há preciosos tesouros e azeite. Dica número 1, priorize a poupança. O que isso quer dizer pessoal? Como uma pessoa sábia, você que estuda a Bíblia, você que conhece a Bíblia, você precisa priorizar a poupança. Às vezes as pessoas nem precisam de um motivo para começar a poupar, mas só o fato de você aprender a poupar já lhe ajuda, de uma certa maneira, a se autodisciplinar. Existe um livro chamado Mente Milionária, de T. Horv, que nesse livro ele descreve um acontecimento de uma certa pessoa, e essa mulher não tinha dinheiro nenhum para poupar, mas ela decidiu guardar para si o que ela tinha, tirar 10% de tudo que ela tinha. Naquele momento ela tinha um dólar, então ela resolveu tirar 10 centavos. E todo mês ela resolveu, com ela mesma, dobrar a quantidade do que ela economizava. No primeiro mês ela economizou 10 centavos, no segundo mês ela economizou 20, no terceiro mês ela economizou 40, no quarto mês ela economizou 80, e assim sucessivamente. Até que, certa vez, caiu no colo dela uma quantidade de 10 mil dólares. E ela não precisou daquela quantidade para nada. E outra, ela ainda estava devendo, viu? Ela ainda estava devendo os seus credores. Mas só como ela estava já autodisciplinada a guardar dinheiro todos os meses, não importa por quê, então mesmo assim ela resolveu poupar. Então fica uma dica para você aí, pessoal. Se você não é um poupador, com certeza você vive na corda bamba. É muito difícil para alguém que não poupa viver uma vida mais ou menos na paz, né? Porque para quem poupa já é difícil. Imagina para quem vive na vida à beira do penhasco sempre, né, pessoal? Então se nós colocarmos em prática esses ensinamentos, na casa do sábio há preciosos tesouros e azeites. Então se nós priorizarmos a poupança, isso foge do nosso entendimento, pessoal. Se nós nos autodisciplinarmos a guardar dinheiro todos os meses, independentemente do motivo, por exemplo, a sua geladeira quebrou, alguém se acidentou, porque isso é, por exemplo, uma reserva de emergência, é exatamente para isso. Quando você poupa, você está se guardando, você está se antecipando... Antecipando... Antecipando para algo que pode acontecer de imprevistos. Olha que legal. Então quando você se antecipa... Opa! Aí Deus entende. Olha, fulano de tal ali está me obedecendo, está seguindo meus preceitos, e ele está praticando a sabedoria que eu tanto ensino na minha palavra. Então eu vou lhe abençoar de maneira que o próximo dinheiro que cair, ele já vai estar autodisciplinado a guardá-lo, né? Aquela mesma história, pessoal. Se você sai com uma criança, e aquela criancinha vem um sorvete na rua e fala assim, ô, fulano de tal, compra para mim, compra esse sorvete para mim. E você, você não é uma boa pessoa de coração que você é? Você vai falar assim, claro, meu amorzinho, eu vou comprar o que você quiser. Compra lá uma bola de sorvete para aquela criança, ela sai toda sorridente, pula, sai pulando e o sorvete... no chão. Aí caiu a bola lá no chão. O que você vai fazer? Você vai comprar outra bola, né? Você é uma pessoa de coração bom. Você vai comprar uma bola, mais uma bola de sorvete. Aí quando ela olha o papelzinho lá, ela vê duas bolas. Aí ela fica doida para ter essa outra bola. Ela fica duas bolas de sorvete. Aí você vai fazer o quê? Você vai comprar duas bolas? Provavelmente sim, porque você tem um coração muito bom. Porém, algumas pessoas criticam e falam assim, eu não compraria se ela não consegue segurar nem duas bolas. Uma bola vai conseguir segurar duas? Então, quer dizer, se você não consegue administrar um dólar que está na sua conta, um dólar, você vai administrar dez mil. Se você não consegue administrar o dinheiro que você ganha, o seu salário mínimo, você vai jogar na loteria para administrar cem mil, um milhão, quinhentos mil reais? Isso não faz sentido. É por isso que aquelas pessoas que costumam ganhar na loteria, elas rapidamente vão à pobreza novamente. Por quê? Porque não tem o hábito de administrar suas finanças. Aí que entra a Bíblia. Falando para você, meus queridos, olha aqui, aprendam comigo. Isso aqui que escreveu foi, Salaamon, aprendam comigo porque eu tive dinheiro e eu sei. Na casa do sábio aprecioso, tesouro e azeite. Então, pessoal, crie um fundo de emergência, viu? Para lidar com imprevistos financeiros, essa é a melhor opção que nós temos. É acumular preciosos tesouros para o futuro. A segunda parte do outro versículo. Mas o tolo os devora. Pessoal, eviste gastos impulsivos. O que isso quer dizer? Não seja um tolo que devora todos os seus recursos. Aquelas pessoas que mal recebem o seu dinheiro, já saem comprando, já saem jantando, convidando amigos, é cerveja, é carne assada, quando não dá no segundo dia, na primeira semana, já não tem mais tempo na pandemia, já tem que pedir emprestado de agiota, já fica com a dívida lá, e já não vive de uma maneira mais tranquila, né, pessoal? Então, pessoal, a partir do momento que você pratica somente esses dois passos que eu estou te dando, mas ainda tem uma terceira dica, fica até o final, que essa dica aqui é mais da hora, para mim é a melhor dica que tem, se você já é fazer esses dois passos, você já está muito à frente de 99% da população, que não economiza. Você já viu? A população brasileira não economiza dinheiro, não tem o hábito de economizar. Qual é o nosso hábito? Fim de semana, cachaça, cerveja, é carne assada, é piscina, é festa, mas quando está na segunda-feira, está lá, todo quebrado, pedindo dinheiro para estar dos outros. Não, pessoal, vamos colocar a mão na consciência, vamos economizar dinheiro. se um dia você quer atingir sua dependência financeira, você precisa economizar dinheiro e não devorar, fazer gastos à toa, gastos tolos assim, dá para viver, pessoal, de uma maneira maravilhosa, gastando pouco. Tá bom? Terceira dica, fica até o final, terceira dica, de mais os tolos devora. Eu vou pegar mais uma dica desse os tolos devora. O que nós podemos aplicar aqui que seria bem legal? Invista em educação financeira e aqui que está o game changing. Se você investir, se você poupa, se você guarda, se você não gasta seu dinheiro à toa, agora você tem uma reserva. Além de ter reserva, você tem um dinheirinho sobrando. Então, o que você pode fazer para alavancar ainda mais a sua inteligência, a sua maneira de dimestrar o dinheiro? Investindo em você mesmo. De que maneira você pode investir na sua educação financeira em você mesmo? Existe nenhuma maneira, mas uma das maneiras mais simples que temos hoje em dia é livros. Hoje nós temos um Kindle da Amazon. Você pode fazer uma assinatura, acho que eu tenho uma assinatura de 10 dólares ou 15 reais. 15 reais, 10 reais, eu não me lembro. E você tem um Kindle ilimitado lá. Várias, várias, vários livros lá que tem muito bons bestsellers de todo tipo de assunto que você quiser aprender. História, educação financeira, inclusive, existem vários livros que nós podemos aprender também. Então, pessoal, investe na sua educação financeira, investe em conhecimento. Mais uma vez, em que você poderia investir também? Pessoal, cursos. Hoje ninguém mais quer fazer cursos presenciais e é para isso que está a internet. Aqui no YouTube também está cheio de cursos que você pode aprender gratuitamente. Um dia desses eu estava pesquisando como aprender a tirar fotos e aprendi muita coisa vendo uma aula gratuita que eu nem sabia. Uma aula. Então, pessoal, invista em você. Seja inteligente. Olha só o tanto de coisa que nós podemos aprender somente com um versículo. Às vezes, a gente tem a Bíblia toda ali aberta para nós e a gente só sabe aqueles versículos que o pessoal comenta na igreja. Ah, o rico não vai entrar no reino dos céus. Olha lá o jovem rico. Deus pediu para ele vender tudo e ele não vendeu? Ganancioso. É, isso é verdade. As pessoas gananciosas não vão entrar no reino do céu. É por isso que ele não vendeu nada. É por isso que ele virou as costas e foi embora. Mas Deus, muito pelo contrário, ele quer que você seja uma pessoa próspera. Ele quer que você seja uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Mas por isso você precisa administrar o seu dinheiro a partir de agora, do pouco. Não espere ganhar muito dinheiro para começar a administrar. Quem age dessa forma mais do que nem uma pessoa que é obesa e fala assim, não, eu só vou para a academia a partir de que eu perder 10 quilos. A partir de que eu perder 10 quilos eu vou começar a treinar. Isso nunca vai acontecer, pessoal. Você precisa começar a agir agora. Nesse momento. Comece a administrar suas finanças nesse momento. E aí, pessoal? São essas três dicas que eu tenho para vocês a respeito da sabedoria financeira, bíblica, provérbios. Nós podemos aprender muita coisa sobre provérbios. Nós falamos somente de um versículo aqui já já deu para a gente aprender muito. Mas não se esqueça de deixar o seu like aí, pessoal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Se inscreva, senão você não vai conseguir administrar suas finanças, viu? E é isso aí.